Chega madrugada cê me liga pra dizer que tá cheia de saudade Minha namorada nem imagina que você me liga só pra falar de saudade Já tá tarde eu vou desligar, nosso lance tem que terminar Cê devia também aprender, eu vi que é bom, não foi feito pra se dividir Quero tudo inteira na cama, sem roupa, beira da praia ou a rua Queira ou não queira, sou eu que te pego na boa Eu te arrepio, a noite sempre é louca Até quando você vai ficar provocando? Fala, só fala, pirraça, bem cheia de graça Passa o tempo inteiro, filho, me encontra na minha área Minha, seu tempo passou, agora sim, acabou Pique em jogador, tô com a 10, é o terror Perdi horas contigo, perdi horas comigo Perdi horas falando de tudo que eu vivo contigo Teoria é o contrário do ao vivo Mas pra onde eu vou cê tá lá? Pra onde eu correr cê quer logo buscar o que eu faço em real Se tu quer vou fazer tu mulher só por hoje lembrar como é Agora é tarde, agora é tarde, agora é tarde Meu bem, você sabe a verdade Mesmo assim quer também Mesmo assim quer também Eu sei que você não é feliz assim Me liga pra vir me ver Mas nem sempre eu tô aqui Eu sei que você não é feliz assim Me liga pra vir me ver Mas nem sempre eu tô aqui Até quando você vai ficar provocando Fala, só fala, pirraça, bem cheia de graça Passa o tempo inteiro, vindo, me encontra na minha área Minha, seu tempo passou, agora sim, acabou Pique jogador, tô com a 10 É o terror Perdi horas contigo, perdi horas comigo Perdi horas falando de tudo que eu vivo contigo Teoria é o contrário do ao vivo Mas pra onde eu vou cê tá lá? Pra onde correr cê quer logo buscar o que eu faço em real Se tu quer vou fazer tu mulher só por hoje lembrar como é Agora é tarde, agora é tarde, agora é tarde Meu bem, você sabe a verdade Mesmo assim quer também Eu sei que você não é feliz assim Me liga pra vir me ver Mas nem sempre eu tô aqui Estou aqui Eu sei Brooke Hey My heart is above it Yeah My heart is above it Whatever you need My heart is above it Yeah My heart is above it Tchau, tchau.